Nessa parada do fazer papá, gozar e não sei o que. Papá, comida. Papará, papá aí. Cara, tipo, não, eu não tenho dificuldade, eu não tenho, graças a Deus, assim. Quantas vezes seguidas tu consegue fazer uma mulher gozar? Não, daí eu não sei, porque também não sei se é verdade, se é mentira, mas daí depende. Mas tu não sabe ler os sinais. Cara, assim, eu sei que todo homem, ele mata no peito, todo homem diz que, ah, eu sou, né? Eu sou o bichão mesmo, né? Mas aí eu sou tímido. Quatro? Ela contou quatro. O meu. Só quatro? Quatro seguidas. Contasse? O meu foi onze. Onze? Onze seguidas. Ai, Davi. Nossa, Davi. Caralho, hein? Cara, eu não sei dizer, gente, porque a Carol pode ter mentido, pode não ter, mas sei lá, às vezes vai a parada. Eu contei. Mas eu não sei, cara, te dizer, porque assim, ó. Tu tá te falando que tu não acredita na tua mulher? Não, eu não tô falando nada disso. Porque assim, ó, quer dizer, eu sei que todo homem fala que é sempre o bichão, né, amiga, mas... Opa, 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 opa. Eu tô vendo que você tá curtindo esse vídeo, hein? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações e clica no like. Agora, se quiser ajudar mesmo a gente, manda aquele pix, ou se não, clica no botão de valeu. E se quiser apoiar, mas não tem grana, compartilha com a galera. Agora, bora pro vídeo. Simbora. Eu sou talentoso nessa parada. Eu sou talentoso. Para de enrolar. Aí vai fazer propaganda assim. Aproveitando, né? Ei, ei, para. Que confusão. Ah, faltou, faltou. Mas aí tá. Mas pro cara fazer essa parada aí, pro cara fazer a mulher realmente chegar em 11, O que ele precisa, ele precisa se esforçar. Primeiro, precisa fazer pelo menos ela gozar uma vez, né? Uma vez, é o mínimo, né? A mulher, ela precisa, pra ela gozar, ela precisa estar relaxada. Enfim, o ambiente precisa estar confortável, tem que ter conexão entre os dois, atração, né? Enfim, é todo um passo a passo. Se tem, às vezes, uma coisa se incomodando, a mulher já não relaxa tanto. E aquela uma coisinha incomodando pode ser um detalhe que esteja prejudicando na hora dela, de fato, se entregar, se envolver, né? Querendo ou não, tem a parte... É um relacionamento. Então, vai ter responsabilidades das duas partes. A questão da mulher estar bem psicologicamente falando também, emocionalmente falando. E a questão do homem saber o que e como fazer. Ele caprichando nas preliminares, mantendo ali o rolê confortável, legal, a mulher relaxando, tudo certinho, ele sabendo estimular ela com o dedo, ou com a língua, ou com o dedo, e com a língua. Inclusive, tem uma... No link da minha bio, lá do Instagram, tem um link lá na bio, e tem uma aula, que eu chamo de aula avançada e secreta, onde eu ensino na prática mesmo. Eu tenho um masturbador, né? E ali eu ensino como fazer um estímulo duplo, que é o estímulo do ponto G e a língua no clitóris ao mesmo tempo. Então, eu ensino passo a passo na prática. E a aula está liberada gratuitamente. Então, para quem estiver assistindo e quiser ir lá, pode... Posso entrar aqui agora? Pode, tu só vai... Só vai ter que... É que a aula tem, acho que, uns 20 minutos. Ah, então tá. Assim que terminar o podcast, eu vou... Pra casa e vai ver. Eu vou entrar, vou olhar direitinho e vou botar essa parada em prática. Amanhã ele está lançando um curso. Corte de dois. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem, comentem e chega mais! Vai, pô!